Ouvir Outback Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Popstation quase 13ª temporada entrando no ar aqui pela Band. Afinal de contas agora no próximo dia 23, completamos oficialmente 13 anos no ar. E o programa é oferecido por Galo Nero Restaurante, dos meus queridos amigos Chef André Berzotti e Leonardo Pavese. O Léo entende tudo de vinhos e o Chef André tudo de gastronomia. E o Galo se destina a levar uma gastronomia italiana contemporânea para todos nós. E temos novidades no cardápio e é isso que eu queria que vocês acompanhassem junto comigo a partir de agora aqui no Popstation. Vamos lá. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. O assunto agora é gastronomia alta, apesar da gente ser dois baixinhos. Apesar da altura, né? Galta, gastronomia. Estamos no Galo Nero Restaurante. E o Galo tem novidades, vocês sabem. Chef André Berzotti, meu querido amigo comanda aqui, tem seu Casa de Maria. Vou falar do Casa de Maria em breve porque temos muita coisa de cardápio novo. Mas o Galo não mudou o cardápio inteiro, mas temos três novidades, criações do Chef que eu queria que você falasse, André. Então, na verdade, cara, a gente não mudou também essa coisa do cardápio inteiro porque a gente já teve uma experiência de mudar muito e eu ser puxado pela orelha dos clientes assim, cadê meu prato? Cadê meu prato? Então a gente acaba usando a mudança de cardápio para substituir um prato que não esteja vendendo muito, que não tenha agradado. Então a gente mudou o coelho, né? Que agora ele vai com arroz, com damasco, amêndoas, uma raspinha de laranja, manjericão, tomate. Depois a gente tem uma carne de black angus, que a gente começou a trabalhar de sugestão e foi muito bem aceita. E tem a frágula, que é um grãozinho queimado, torradinho, que vem pra gente já pré-cozido, né? Sequinho depois. E ela é feita de... Sêmula. Sêmula, isso aí. É, tá entendendo tudo. Então isso vai na base, né? Como se fosse um risoto, com cogumelos frescos e por cima a gente serve o black angus com azeitinho de porcina incrível e por cima da frágula um azeitinho com alho, tomatinho cereja e manjericão. Tá. E aí temos um risoto de bacalhau. Você já provou, né, Bandido? Eu já provei, provei e achei interessante porque ele é diferente do do casa. O casa tem um risoto muito legal, mas é bem diferente. É, a gente tenta não fazer pratos iguais para as casas ficarem independentes, né, com as suas peculiaridades. Então o daqui, ele é o bacalhau, é uma base de molho vermelho, entra brócolis, alho assado. Esse alho ficou sensacional. Eu já pedi para a preta a receita, já sei que é no forno, bota o azeite, as ervas, o sal grosso, pá, banho-maria. Sem descascar nada, o que é super prático, né? Sensacional. E a gente serve com um pedaço de burrata em cima e um pó de azeitonas que a gente faz aqui, né, que é a azeitona desidratada. E a gente serve com um pedaço de burrata em cima e um pouco mais feliz. Queria que você falasse um pouquinho dessa coisa, dessa administração O emocional disso também, porque você não vai E falasse da equipe, porque a gente brinca da preta, do iso A molecada tem que estar numa vibe, numa sintonia muito fina Pra que essa criação que você fez saia do jeitinho que você quer, né? É, na verdade, eu acho que esse é o papel do chefe, né? Porque por mais que você tenha receita O prato, primeiro, eu sempre falo isso Eu faço um prato, faço a primeira vez Aí eu olho e falo, hum, ainda falta alguma coisa Às vezes eu acabo até colocando alguma coisa que não tá no cardápio Porque pra mim o prato é uma coisa viva até ele fechar, né? E às vezes você faz ele e acaba testando quando o cardápio já tá pronto Ou às vezes você tem uma referência A hora que você olha, você acha que falta um vermelho Então essa é a dinâmica da criação, eu acho Leva um tempo pro prato fechar Na questão da equipe, eu acho que assim Um chefe não vive sem a equipe, não vive sem a pia Sabe, eu acho que todo mundo que começa deve começar pela pia Porque quando falta uma pia, cara Meu Deus do céu Assim, é uma pecinha levando a outra Então eu digo que dentro da cozinha Não tem o que é o mais importante e o menos importante Às vezes acontece de errar Mas eu acho que esse é o papel do chefe O chefe tem que provar tudo No começo quando você tá trabalhando com o cozinheiro Você já sabe o que os caras esquecem Então você fala, pôs a laranja, pôs o tomilho E você acaba treinando a sua equipe Com o passar do tempo com a equipe junto Você acaba padronizando isso Mas isso não te deixa fora do papel de ter que estar provando Eu provo tudo, eu cheiro tudo Entendeu? Porque, cara, é isso, entendeu? Às vezes o cara guardou um molho no almoço Tava ótimo Guardou na geladeira, tira pra fora à noite Ele ainda não tem a manha de ficar provando tudo A hora que ele vai pegar o molho pra trabalhar, eu olho Eu falo, meu Já era isso Não, mas eu acabei de descer do almoço Dançou, cara, entendeu? Então a gente prova tudo Acho que esse é o papel do chefe E ser líder, né? Meu amigo, você pensa que ser chefe de cozinha Ter seu negócio, seu restaurante é fácil? Não, não Eu tô aqui conversando E conforme o André vai falando A gente vai lembrando mesmo do Masterchef Dessa dificuldade São seres humanos Tem dia bom, tem dia ruim Mas o cliente, óbvio Quer essa experiência Quer se encantar com tudo isso E aí, o almoço aqui é incrível Porque o André faz um menu degustação Vem com a panela mesmo Gente, você vem na cozinha Sai do fogão e vem na mesa E você prova 5, 6 pratos cada dia diferentes Pode pedir, repetir à vontade Ou seja, é o momento de você ter esse entrosamento Com as criações do chefe diariamente, ok? Espero que vocês tenham gostado O Galo tá esperando sua visita E eu volto já já Em breve com o André Pra falar das novidades do cardápio Do Casa de Maria Bistrô contemporâneo Ficamos por aqui, né? Obrigado Beijo Valeu, Douglas Obrigado mais uma vez Pop Station Oferecimento Casa de Maria Bistrô Ciclo Novo Tá aí, vocês acompanharam o bate-papo com o chefe André Berzotti Fica o convite Que você vai conhecer os novos pratos do Galo Nero E a minha dica é que além do Alacarte Durante a semana, o almoço executivo Você tem o menu degustação também Você vai saborear 6 opções criadas pelo chefe Diferentes a cada dia da semana E olha, vale a pena É daqui E grande abraço pra todos Leandro, Ricardo, Dimas, Claudinha, Osório, Tom Enfim, todo mundo preta Que tá lá comandando a cozinha também Junto com o André E Leonardo Pavese Que tem tudo de vinho É a união da alta gastronomia Com bons vinhos Olha, é um espetáculo Fica feito o convite E que você agora não saia daí também Que eu volto já já com mais Pop Station E que você agora não saia daí também